Olá pessoal, mais um vídeo pro canal aí. Tá aqui meu violino 3x4. Queixeira aqui, espaleira, pra colocar no ombro aqui, ó. Pra ajeitar o pescoço aqui, ó. Eu sou iniciante, tô aprendendo a tocar indo violino. No arte e meio eu dou uns testes aqui, ó, aí no YouTube, como os irmãos fazem, pra ensinar pra tocar os hinos. Né, não tô participando das aulinhas ainda, porque é o meu trabalho, não dá o dia da minha folga, né. Mas tô treinando em casa, pessoal. Se eu errar, me perdoa aí, eu tô iniciante aqui, tá bom? Eu vou tocar o hino Cidadão do Céu 454. Se eu errar, me perdoa, é porque eu tô aprendendo ainda, tá bom? Deixa aí no comentário aí o que vocês acharam aí, ou se eu tô desafinado. Comenta aí no vídeo depois, tá bom? Então eu vou começar o hino aqui, irmão. Ó. Sustenido. É si. Uma vírgula. Uma vírgula. Essa vírgula é uma respiração, né, que os violinos têm que dar um tempinho pra começar. Então é letra Ré. É Ré. Uma vírgula. Que achou, pessoal? Às vezes eu erro ali, porque eu tô aprendendo o hino ainda, né. Mas logo eu vou tá tocando. Tô aprendendo. Isso eu vou curtir aí, compartilhar e até mais. Fica com Deus aí. Tchau. 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 Tchau.